Olá, aqui é o Newton, e no vídeo de hoje, depois do último, que foi sobre como ter mais noção e percorrer o mapa de forma melhor, inclusive se você quiser olhar, eu vou colocar num card e no final do vídeo, a gente vai falar sobre o flip diagonal, né, os flips no geral, mas o flip diagonal principalmente. A gente vai falar da diferença dele em relação aos outros e do benefício que ele traz quando a gente precisa de velocidade. No meu primeiro vídeo, que foi o guia para os iniciantes, né, inclusive serve para qualquer ranking também, é uma coisa boa para você ter noção, se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar no canal também, no final do vídeo. Eu falei que quando a gente está sem boost e tudo mais, a gente precisa focar em algumas coisas, e vai ter hora que você não vai poder ir num boost e deixar o gol vazio, e nessas horas vai ser quando você vai precisar, né, desse flip na diagonal. Então, para mostrar ele para vocês, a gente vai vir aqui no treinamento freeplay também. Bom, basicamente, galera, qual é a diferença de um flip normal, né, para o flip na diagonal? O flip na diagonal, eu ainda não estou falando de flip reverso, tá, vou falar dele depois. É um flip que você, primeiramente, o flip simples, você dá um flip aqui para frente, ok, você passou um tantinho bom aqui, né, eu acho que você estava mais ou menos nesse lugar. Agora, o flip na diagonal, é esse flip aqui, ó. Qual que é a diferença desse flip? Bom, galera, primeiramente, a diferença principal dele é na diagonal, né, não é completamente reto, ó. E, às vezes, é bom você não dar ele na, tipo, de uma vez, ó. Porque se você clicar nele de uma vez, às vezes você bate até a ponta do seu carro no chão, e isso não é muito saudável. Então, espera só um pouquinho. Espera um milésimozinho de segundo e já pode clicar no coisinho de novo, tá? Porque, enfim, o flip não é diagonal. Bom, galera, ele também, ele percorre uma distância maior, né, e essa distância maior que ele percorre é bem útil para a gente, às vezes, para pegar uma bola que a gente não conseguiria num flip normal para frente, né. Mas a principal coisinha dele é a aceleração que ele traz. Vamos lá, vamos fingir que a gente está sem boost e vamos usar o flip. Um, dois, três, quatro flips para a gente pegar a velocidade máxima, né, para a gente pegar a velocidade mais braba, que é a supersonic speed. Eu falei dele no guia para iniciantes também, se você quiser dar uma olhada lá. Bom, e no flip diagonal? Vamos lá? Uma, duas, três. O que que acontece? A gente economiza um flip para pegar a supersonic speed. Então, ele pode ser muito útil, por exemplo, vamos supor que aquele é o gol inimigo, né. Você fez alguma play aqui, um x1, principalmente. Você fez alguma play aqui e essa play não sobrou tão fácil para ela entrar no seu gol, mas se o cara fizer alguma coisa certa, né, ele já vai fazer o gol e você não vai poder fazer muita coisa e você ainda está sem boost. Só que ele também. O que que você pode fazer? Você pode pegar aqui, ó, começar a flipar na diagonal, fora que você flipa na diagonal tentando passar por algum boost padzinho desse aqui e solta o boost no meio do caminho também. O boost na diagonal, ele vai te dar uma velocidade muito mais rápido que o boost reto, né, para frente. Então, seria muito bom você já ir pulando numa diagonal seguindo para onde a bola vai parar no seu, né, tipo, no seu campo com o seu adversário levando. Ele acaba sendo muito útil, né, quando você precisa dar um back rápido ali para o seu gol e não pode passar pelo boost. Então, num x1, principalmente, ele vai ser muito útil. Ele também é muito útil em kickoffs. Kickoffs, você sempre usa um flip diagonal assim, ou no final, ou no começo, no meio dele, para pegar mais velocidade. Porque se você vier aqui e flipar assim, primeiro que eu flipei meio errado, tanto que eu não estou acostumado a fazer esse flip. É muito mais rápido quando você flipa na diagonal para o boost e depois bate a bola certa ali. Enfim, galera, sobre esse flip não tem mais tanto o que falar, né. Eu vou falar do flip reverso. Fala o reverse flip, eu acho. O que ele é, né? É basicamente uma flipada que você dá aqui e inverte o seu carro. Isso aqui é muito útil para mudar a posição. Por exemplo, a bola está lá na frente, ela vai voltar, só que você está virado para frente. Você volta e dá o flip reverso. Bom, eu não sou muito boa nele, mas eu vou ensinar para vocês em outra videoaula, porque ele é um pouquinho complicado de explicar. Então eu vou separar o vídeo, né. Vai ser em um nível mais avançado. E ele acaba não sendo tão importante assim. Desde já, o vídeo vai ficando por aqui, gente. Se você gostou, deixa seu like. Vai ter mais vídeos nessa série, nessa playlist. Então fique ligado, se inscreva no canal. E confira os vídeos que vão estar no final também. Os vídeos do final provavelmente vão ter muita relação com esse aqui. E provavelmente vão servir muito para te ajudar a subir seu ranking e a melhorar no geral no Rocket League. E já é isso. Muito obrigado, papai. Eu amo vocês. Até a próxima. Fui. Fui.